E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do RPG Maker. Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando e estamos aqui pessoal pra continuar a nossa série de tutorial do RPG Maker MV. Na última aula a gente viu sobre a interface do programa, eu expliquei aqui pra vocês o que cada botãozinho que faz baseado na interface. E nesse vídeo aqui, como vocês puderam ver pelo título, a gente vai estar criando o nosso primeiro mapa. E esse nosso primeiro mapa vai ser o interior de uma casa. Então eu vou estar mapeando aqui com vocês o interior de uma casa, vou estar dando algumas dicas aqui de como você pode estar mapeando uma casa. E estar ensinando também a vocês como estar criando um mapa, certo? Vão ter alguns detalhes das propriedades do mapa, porque eu não vou estar entrando em mérito agora, até porque a gente não vai estar usando, né? Igual eu falei, esse tutorial aqui vai ser um pouco mais prático do que o tutorial da RPG Maker VXA. Então vão ver, algumas partes dos vídeos também provavelmente vão estar aceleradas, né? Como eu estiver mapeando mais assim, por causa pra não demorar muito. Mas outras partes eu já vou estar falando mesmo, né? Tipo assim, quando eu for dar dicas ou alguma coisa assim. Beleza, pessoal? Então esse aqui é o mapa que eu estava mexendo lá no último vídeo, por isso que está assim todo estranho. Mas vamos vir aqui na nossa pastinha aqui embaixo, tutorial RPG Maker MV, pra gente estar criando o nosso mapa. Pra gente estar criando o mapa, clica com o botão direito aqui e clica nesse novo aqui. Bom, vai aparecer essa janela aqui, que é das propriedades do mapa. Igual eu falei, tem muita coisa aqui. E tem coisa que a gente não vai estar usando ainda, então por isso eu não vou estar explicando aqui agora, quando a gente for usar eu vou estar explicando certinho. Então aqui em cima vai ser o nome do seu mapa. Eu vou estar colocando aqui o nome como caso do herói, porque ainda não decide o nome do nosso herói. Ou heroína, né? Pode ser. Aqui o nome da exibição vai ser quando o herói entrar no mapa. Vai aparecer, acho que no canto superior esquerdo. Em algum lugar da tela vai aparecer o nome do mapa. Então vocês podem estar colocando aqui do lado. Se vocês não quiserem, não precisam, porque aí não vai aparecer nada. Então eu não vou estar deixando esse mapa, eu não preciso. Aqui o tile set, eu vou estar usando esse dentro aqui, certo? Por causa que eu vou estar querendo usar o... Vou estar fazendo o interior, né? Então obviamente eu vou estar fazendo dentro. Esse FC dentro aqui tem a ver com o tile set, que vem por padrão do RPG Maker MV, que é um negócio mais futurista. Esse dentro aqui é mais pra um negócio mais medieval. Eu vou estar usando o dentro aqui, por causa que eu quero fazer um jogo mais medieval mesmo. Aqui do lado é a largura e a altura. Eu vou estar deixando, acho que uns 20, 21 por 16. Acho que vai ser um tamanho bem legal. Aqui tipo de rolagem, contras, aqui a gente não vai estar mexendo nada. Vocês podem estar colocando essa execução automática de BGM ou BGS. BGM é uma musiquinha que vai ficar de fundo. E BGS é um som de fundo que pode ser tipo barulho de vento, de chuva, esse tipo de coisa. Mas por enquanto eu não vou estar mexendo nisso aqui, por causa que eu estou até sem ideia de estar colocando uma musiquinha. Esse aqui vai ter musiquinha de fundo. Mas então basicamente já setou aqui as nossas propriedades do mapa e vamos dar OK aqui então. Então basicamente esse aqui vai ser como vai estar sendo criado o nosso mapa. Aqui vai ser os tilesets que a gente tem, né? Aqui é o tileset A, B e C. Normalmente o tileset A tem a ver com as paredes e o chão da casa. Às vezes tem uns negócios com água aqui e etc. Mas normalmente a parede e chão. O tileset B são umas coisas pra você estar preenchendo a casa, digamos assim, maiores. Como vocês podem estar vendo estantes, janelas, escadas, enfim, bastante coisa aqui, pilares, esse tipo de coisa. E o tileset C normalmente são coisas pra você estar fazendo, digamos assim, acabamentos, né? Ou seja, colocando em cima de mesas ou às vezes no chão mesmo, né? Então depende bastante aí do que você vai estar fazendo. Então pra gente estar mapeando a gente tem que clicar no modo de mapeamento e aí a gente vai começar aqui a mapear, certo? Então aqui a gente vai estar começando primeiramente com as paredes. Então aqui a gente vai estar usando basicamente essa região aqui do tileset pra estar criando as paredes. Normalmente o que eu gosto de usar é esse tileset aqui, né? E... Dessa tipo de madeirinha aqui. Mas isso aqui depende de você, certo? Depende se você quiser fazer isso ou não. É questão de gosto. É claro que tipo assim, o interessante é vocês seguirem uma lógica, né? Um padrãozinho. Como assim um padrãozinho? Digamos que a casa do lado de fora, ela seja feita de pedra. Então quando você entra dentro da casa, você espera que ela seja feita de pedra ou tenha algum acabamento, né? Você nunca vai esperar que a casa seja feita com umas toras assim, né? Tipo, internamente. Por causa que não faria nenhum sentido você ter uma casa do lado de fora feita de pedra e interiormente feita de madeira. Ainda mais de umas toras assim. Então tipo assim, tentem seguir sempre uma lógica, certo? Pra não parecer um negócio estranho. Então igual eu falei, eu gosto de estar utilizando esse tile set aqui. Então tá começando a mapear aqui. Sempre comecem com o tile set de teto, né? Que é esse aqui de cima. E o interessante é tipo assim, sempre tentar fazer um quadradão. Né? Pelo menos assim, quando a casa é pequena. Eu sempre gosto de fazer meio que um quadradão. Pra tá fazendo aqui certinho. Tentem sempre... Isso aqui é um toque meu, né? De tentar deixar no meio. Acho que ele tá no meio. Então tipo assim, esse aqui... Essa aqui vai ser a saída da nossa casa, no caso. Então aqui a gente tem um quadradão. Eu vi que vocês... Vocês perceberam que eu deixei uma partezinha aqui em volta. Sem nada. Que é justamente pra fazer aquele efeito de preto. Que tem... Quando você entra em casa e etc. E também serve pra você tá mapeando melhor interiormente, né? Pra não ficar um negócio muito estranho. Como se fosse uma casa sem fim. É claro que isso aqui pode mudar. Dependendo de como você tá fazendo o interior. Se tiver tipo... Uma casa for muito grande e você quer fazer mais cômodos. Nada impede de você tá fazendo um negócio tipo mais ou menos assim, né? Que tipo faça uma ligação aqui. Esse tipo de coisa. Só que aqui como vai ser uma casa necessariamente pequena. Então eu vou tá utilizando só esse espaço aqui mesmo. A partir disso a gente vai começar a dividir aqui os nossos cômodos. Dentro da própria casa. Então aqui eu vou tá fazendo o quarto do nosso herói. Que vai ser provavelmente aqui assim. Aqui vai ser o nosso quarto. Só que eu vou tá colocando mais embaixo. Que vocês já vão tá entendendo o porquê. Aqui vocês tão vendo que eu tô pressionando o botão direito, né? Pra tá selecionando o nosso tile set. Isso aqui é uma coisa muito útil que vocês podem tá fazendo. Ao invés de vocês terem que tá procurando aqui no... No negócio de tile set. Vocês podem tá simplesmente clicando no botão direito que ele vai tá selecionando. Isso aqui é bastante útil. Vocês podem tá até clicando e arrastando. Aqui ele vai selecionar uma área toda pra você tá clonando. Então isso aqui é bem útil. Então aqui vai ser o quarto do nosso herói. Aqui vai ser tipo uma cozinha. Aqui vai ser uma sala de estar. Eu acho que vai ser bem interessante desse tipo. Então a gente meio que já fez aqui o nosso... Não posso falar. A nossa fundação da casa. Agora vem a parte que a gente vai tá colocando as paredes. Uma dica que eu dou é sempre vocês saírem utilizando o dobro de parede que você tá usando aqui do teto. Por exemplo, se você colocar um teto com dois de largura aqui, que você pode tá até colocando. Eu particularmente acho às vezes estranho, dependendo do tamanho do edifício. Mas vocês podem tá colocando. Só que aí vocês sempre tentam colocar uns quatro assim de altura, né? Pra tá parecendo que é um negócio... É uma parede maior. Uma parede às vezes mais grossa, né? Não sei. Isso depende bastante. Então, mas assim, no geral, sempre utilizem dois de altura pras casas, certo? Por causa que fica melhor assim, né? Vocês podem ver que fica estranho, né? Por exemplo, só com um de altura aqui, né? Parece que a casa... Parece que o cara tá batendo a cabeça na casa, né? Não parece que é um ambiente grande ou sei lá, uma coisa assim. Então, tipo assim, sempre coloca uns dois de altura. Não coloca três, né? Porque vai parecer que tá muito grande agora, né? Aí se você colocar dois de altura assim... Aí parece que a parede é um pouco mais grossa também, né? Então, tipo, depende bastante do que você quer fazer. Assim já fica um pouquinho melhor. Mas, tipo, depende bastante. No geral, sempre deixa um de altura do teto pra dois da parede da casa que já fica bem mais legal. Então, é basicamente de colocar as paredes. Tem pessoas, né? Que eu já vi em diversos jogos que gostam também de colocar a parede aqui embaixo. Como se fosse fazer assim, ó. Perto da saída. Não. Gostam de fazer isso. Eu, particularmente, eu não gosto porque parece que a pessoa não tá necessariamente dentro da casa, né? Até por causa que vai ficar preta aqui em volta. Então, eu acho que fica meio estranho desse jeito. Mas isso aí é questão de gosto de vocês, né? Então, tem gente que gosta de fazer isso. Tem gente que não gosta. Eu, particularmente, não gosto. Prefiro deixar assim que parece que você tá dentro da casa. Então, eu prefiro assim. Mas, eu falei, isso tudo depende de boa de vocês. Mas, basicamente, o que que é? Vocês coloquem um de altura aqui do teto pra dois de altura de parede da casa. Que aí já fica bem melhor. Agora, aqui vem a parte do chão. Vocês podem estar esclarecendo qualquer chão. Normalmente, o chão é nessa parte aqui, assim. Aqui tem uns... Uns tapeitos, uma coisa assim. Aqui tem umas mesas. E aí, vocês podem estar usando esse tipo de chão aqui. Ou vocês podem estar usando também aqui embaixo. Também tem uns tipos de chão aqui que ficam bem interessantes. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Isso aqui eu acho que tá muito vermelho. Acho que esse aqui... É, esse aqui já fica mais legal, né? Então, vocês estão vendo. Isso aqui é tudo questão de boa, gente. Se vocês quiserem colocar esse aqui, também pode. Ou esse. Depende do que vocês querem estar fazendo. Ou um negócio assim, assim. Vocês podem estar vendo. Eu acho que esse aqui ficou legal. Eu gostei desse aqui. Então, vamos deixar esse aqui. Então, praticamente, a nossa casa tá feita. Quer dizer, tá quase pronta, né? Tá faltando umas janelas aí. Mas, tipo assim, o alicerce da nossa casa tá pronto. Vocês estão vendo que aqui tem a altura. Tem aqui as paredes. Tá bonitinho. Então, agora a gente vai começar a preencher a nossa casa. Que essa é a parte mais demorada, digamos assim, do RPG Maker. Que você tá mapeando. Por causa que, assim, é uma coisa que eu sempre falo nos vídeos. É legal tá reforçando. Você nunca pode deixar uma casa sem nada. E nem uma casa com muita coisa. Por causa que uma casa sem nada, tipo assim, parece que não tem ninguém vivendo ali dentro. E você tá falando, não, alguém vive aqui dentro. Então, tipo assim, fica estranho. Tem que ter algumas coisas que a pessoa vai estar usando. Tipo, cama. Uns livros. Uns roupas. Alguma coisa assim. Pra dar a entender que tem alguém morando ali. E também uma casa muito poluída. Parece que é uma casa super bagunçada. Tipo assim, você entra na casa de alguém com... Tipo, tem muita coisa. Você se pergunta, como é que a pessoa consegue viver ali dentro, né? Tipo assim, fica muito poluído. Às vezes o personagem, você não vai conseguir se mover direito com o personagem dentro da casa. Fica muito poluído pro seu olho, assim. Vai ficar muito estranho. Então, tipo assim, nunca trabalhe nos extremos. Trabalhe sempre ali no intermediário, né? Nem tanto poluído. Nem tão sem nada, né? Então, igual eu falei, tá faltando umas janelas aqui. Eu vou tá colocando essa janela aqui. Porque eu acho que ela fica mais legal. Por causa que essa janela aqui, vocês vão ver que ela vai ficar pegando aqui embaixo. E eu não gosto. Vocês tão vendo que aqui, só de eu já colocar essas janelas aqui, parece que já tá entrando mais luz dentro da casa. Não sei, parece que já deu um outro ar aqui pra casa. Não tem necessidade de colocar janela aqui, né? Porque é uma parede que tu tá dividindo cômodos, né? Você nunca vai ver isso numa casa. Então, não tem necessidade de tá colocando janelas aqui. Então, vamos lá. Vamos tá começando a fazer primeiro aqui o mapeamento do nosso quarto, do nosso herói. Uma coisa que vocês podem tá percebendo é que depende de onde você vai tá colocando o Thalyset aqui, né? Por exemplo, se eu pegar a cama e colocar aqui assim. Parece que a cama tá meio que encostada na parede, eu não sei, né? Parece que a cama não tá no chão. Parece que ela tá metade no chão, metade encostada na parede, como se ela estivesse em diagonal na parede. Então, fica estranho. A mesma coisa que se eu pegar esse guarda-roupa aqui, que parece que tá encostado na parede aqui agora, e fazer assim, ó. Ele parece que tá arrastado... Parece que ele não tá encostado na parede, né? Ele parece que tá mais arrastado aqui pra cá. Então, isso depende bastante, né? Então, depende do Thalyset que você vai tá mexendo. Então, tipo assim, normalmente, guarda-roupa, coisas que você quer que pareça que tá encostado na parede, você deixa, coloca aqui sobrepondo a parede. Coisas que você não quer que fique encostado na parede, que fica muito estranho se você colocar na parede, você deixa no chão mesmo. Que aí parece que tá mais certo desse tipo aqui. Pensamento que já vai tomando forma aqui o ambiente. Estão vendo que, tipo assim, eu preenchi bastante aqui. Quer dizer, preenchi bastante, mas eu não poluí e também não preenchi pouco. Então, tipo assim, tem bastante coisa aqui no quarto do personagem e não tá poluído. Então, vamos aqui pra sala de Star. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vocês tão vendo aqui, assim, você tá fazendo esse tipo de coisa aqui no RPG Micro padrão, põe, porque tem muita coisa que você fica travado, né? Você não tem um, como dizer assim, você não tem muita opção. Você fica muito travado. Então, acho que aqui fica legal, assim. Não é que nem, por exemplo, podia ter umas cadeirinhas pra eu tá colocando aqui do lado, viradas pra esquerda, pra o pessoal tá pegando aqui e lendo aqui do lado, mas infelizmente não tem, né? Normalmente é sempre esses banquinhos aqui só que tem. Bom, então a gente praticamente fez a nossa sala de Star aqui, né? Não tem televisão, não tem nada. Do tipo, é uma sala bem mais... bem mais tranquila. Então, vamos tá fazendo aqui por último a nossa cozinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vocês estão vendo, gente, que, tipo assim, basicamente é assim que vocês mapeiam, né? Um interior de uma casa. Vocês estão vendo que, tipo assim, é um processo bem chatinho. Tem umas partes aí que eu até acelerei um pouco o vídeo, né? Quando eu fiquei indeciso no que eu tava fazendo. Tipo, por exemplo, essa mesa aqui. Aqui é a parte da cozinha. Aqui em cima também você tava colocando as coisas ou não. Mas, assim, basicamente o que vocês devem seguir, né? Igual eu falei, algumas dicas. Usem sempre uns dois de altura pra um de teto aqui, né? Pra ficar um negócio legal. Sempre tentem seguir uma lógica, né? Tipo assim, colocar... Se a casa por fora é de pedra, faça o interior de pedra ou com algum acabamento. Nunca, tipo assim, o exterior de pedra coloca umas toras de madeira dentro da casa porque não faz sentido, né? Tipo, parece que uma casa de pedra por fora é sempre entre aquelas cabanas de floresta. Não faz nenhum sentido isso, né? E fica feio. Qual a outra dica? Também sempre preencham bem a casa, mas sem poluir, né? Por exemplo, aqui tá legal essa lareira aqui. Tá legal aqui o tapetinho com os negocinhos. Aqui esses estandartes aqui eu achei que ia ficar muito poluído, mas ficou até que legal. Parece que é uma área nobre aqui da casa, né? Tem aqui umas... Tem aqui também as estantezinhas. Eu colhi, vocês viram que eu coloquei... Que eu queria colocar aquela estante de dois de largura aqui. Só que ficou bloqueando a janela, eu não achei legal isso. Então eu separei aqui em dois. Eu coloquei uma mesinha aqui no meio com um negocinho aqui em cima. Então, tipo assim, isso aqui vai muito da pessoa, entendeu? Tipo assim, você não tem que seguir um padrão. Assim, ah, você coloca isso num lugar, você coloca isso no outro. Tipo, é questão de gosto. Às vezes você vai ter que seguir umas lógicas também, né? No quarto você vai colocar coisa de conta. Você nunca vai colocar, tipo, sei lá, uma pia de cozinha num ponto. Não faz nenhum sentido isso, né? Então, assim, você tem que seguir um pouco de lógica de interior. E você também tem que sempre estar preenchendo legal. Só que nunca também que tá colocando excessivamente muita coisa. Tipo assim, pra ficar muito poluído. Pra o jogador não conseguir andar com o personagem dentro da casa. E também nunca parecer muito vazio, né? Pra não parecer que tem alguém morando ali dentro. Então, tipo assim, você tem que seguir um pouquinho desse padrão, assim. Então, tipo assim, se você tem dificuldade em estar fazendo outras... Você pode estar usando outras formas também, né? Aqui eu fiz um quadradão, né? Um retângulo, sei lá. Só que, tipo assim, você pode estar usando outras formas também, né? Fazendo uma casa mais, sei lá, ovalada. Uma casa mais... Pode fazer uma casa triangular, sei lá, né? Isso depende de pessoa pra pessoa. Mas, assim, você tem que estar sabendo o que você tá fazendo. Né? Se você, assim, se é novato. Ou você tem dificuldade de estar mapeando o interior. Faz um quadrado mesmo, um quadradão. E aí, a partir daí, você vai preenchendo as coisas, né? Eu acho que aí fica bem legal. Igual eu falei, isso aqui é mais pra interior de casa. Se você for fazer castelas, essas coisas variam de ambiente pra ambiente, né? Que nem um corredor de um castelo, você nunca vai encher de tralha. Pode ser uma coisa mais... Com menos coisa, né? Mas, mesmo assim, você não vai deixar um vazio. Por causa que, senão, fica muito estranho. Né? Coloca, tipo, umas estátua. Coloca umas armaduras, sei lá. Faz um negócio que fique legal. Particularmente, eu gostei dessa casa, né? Ela ficou bem distribuidinha aqui as coisas. A cozinha foi a parte mais chatinha de fazer, por causa que eu sou bem limitado aqui, infelizmente, por causa do RPG Maker. Mas, assim, se pegar uns tilesets legais aí pela internet que eu sei que tem, mapear fica muito mais fácil, né? Porque, tipo, tem um zilhão de coisas que você pode estar fazendo. Então, eu acho que foi bem legal. Outra dica também que eu dou, assim, né? Sempre preenchem as paredes, né? Que eu vejo que, às vezes, o pessoal também fica muito preocupado em preencher o chão, essas coisas, mas esquece das paredes. E aí, também não adianta nada. Você preencher muito o chão e a parede ficar vazia. Porque dá a impressão de sensação de vazio do mesmo jeito. Né? Que nem aqui a cozinha. Se não tivesse esses negócios aqui, ia ficar muito vazio. Mas, já como tem aqui essa partezinha, aqui em cima já dá uma preenchida também. Então, fica bem legal. Então, mas, basicamente, acho que é assim que você mapeia um pouquinho o interior, gente. Então, tipo assim, tem muitas mais coisas mais avançadas e tal. Mas, assim, o básico do mapeamento é esse, né? Você fazer o interior, usar dois de altura aqui sempre. Preencher de uma forma legal que você goste, né? Que você acha que ficou legal. Que aí você tem uma casa, assim, simples, mas bem feita. Você nunca fica com aquelas coisas, tipo, zilhão de coisa poluindo e também com pouca coisa. Então, acho que aí fica um negócio bem legal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Igual eu falei, é uma parte mais prática. Do RPG Maker que a gente vai estar mexendo. Não vai ser tanto, ah, isso aqui faz isso, isso aqui faz aquilo. Então, por causa disso, em algumas partes dos vídeos, vai estar acelerado. Pra não estar ocupando muito tempo de vocês. E também pra não estar ficando um vídeo chato. Então, deixem aí em críticas e comentários sugestões. Por causa que é a primeira vez que eu estou fazendo vídeo desse tipo. Eu já estava fazendo muito em live isso. Mas, em vídeo, eu não sei como é que fica. Então, deem sugestões aí pra eu saber como que está indo. Se está legal assim, se não está. Se eu mudo alguma coisinha aqui ou não. Mas, tudo depende do feedback de vocês. Certo, pessoal? Também vou estar vendo se eu acho nos tilesets. Eu até ensino como importar os tilesets. E a gente mapeia baseado em cima deles. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse mapeamento aqui da nossa casinha, do nosso herói. E a gente se vê nos próximos vídeos aí do canal. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Um grande abraço a todos. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí